O primeiro gol saiu com 3 minutos de jogo dos pés de Douglas Capa, 1x0 o Marreco. 20 segundos depois, Trentin empata para o Foz. Com 5 minutos, Edmar colocou novamente o Marreco à frente do placar. E ainda na primeira etapa, novamente Trentin deixou tudo igual no Arrudão. Com 18 minutos de jogo, Douglas Capa marcou novamente. Na segunda etapa, o Foz tentou buscar o placar, mas a 2 segundos para o final, Amadeu marcou novamente, fechando o placar em 4x2 Marreco. Amadeu. 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 Amadeu.